Música Numa entrevista intimista a Daniel Oliveira, a atriz Sara Norte fala abertamente com alguma mágoa sobre a sua vida desde a separação dos pais até ao dia em que saiu da prisão. Há 21 anos, em 1997, estreou-se na série, abre aspas, médico de família, fecha aspas, na SIC. Filha de dois atores, Vitor Norte e Carla Lupi, com apenas 12 anos, Sara Norte foi considerada um talento promissor na sua área, mas a vida trocou-lhe as voltas aos 17 anos de idade. Quando os pais de Sara se separam, abre aspas, tudo, M-U-D-O-U, fecha aspas. Abre aspas, a separação é complicada e a minha foi, M-E-D-I-A agudo, T-I-C-A, fecha aspas. Começou por contar na entrevista a Daniel Oliveira no programa, abre aspas, alta definição, fecha aspas, da SIC. Sara Norte, de 33 anos, abriu o coração e contou por menores desconhecidos da sua vida. Na altura em que os pais da atriz se separaram, a jovem tomou partidos e ficou do lado da mãe. Abre aspas, a imprensa caiu-lhe muito em cima, ela ficou muito embaixo e o meu pai entrou num ringlet show e, também, não me soube explicar muito bem o motivo da S-E-T-A-R-A-C, cedilha, A com trema, O, fecha aspas, disse. Sara viu a mãe entrar numa depressão profunda e a consumir droga. Adolescente sem saber o que fazer, saiu de casa. Abre aspas, vê-la morrer sozinha, com um euro para comer, mexe, C-O-M-I-G-O, fecha aspas, revelou. B. R. Foi aqui que Sara entrou na faculdade, abre aspas, abraçou, fecha aspas, pessoas que, segundo a atriz, abre aspas, não interessavam a N-I-N-G-U-E, agudo, M, fecha aspas. Experimentou todo tipo de drogas e lembra-se da primeira vez que o fez, no bairro Alto. Ela sabia que a droga tinha arruinado a vida da mãe, mas quis saber o motivo por que a mãe o fazia e experimentou. Abre aspas, é um vício, não consegues controlar, não há heróis e eu consegui esconder até o dia em que emagreci 15 quilos num mês. Eu tinha um diário onde escrevia tudo e o meu pai que andava desconfiado foi ler e acabou por B-E-S-C-O-B-R-I-R, fecha aspas, confessou. Na altura foi um drama, Sara voltou para casa da mãe e ficou anos sem falar com o pai que estava magoado com toda a situação. Abre aspas, muita gente disse que consumia com a minha mãe. Isso é mentira, nunca consumi com a minha mãe. Ela nunca iria fazer isso, C-O-M-I-G-O, fecha aspas, contou. Abre aspas, se eu pudesse mudar alguma coisa era essa noite no bairro A-L-T-O, fecha aspas, afirmou. Sara apaixonou-se por um rapaz da reboleira e mudou-se para viver com ele. Abre aspas, apaixonei-me por quem não devia e foram 3 anos de I-N-F-E-R-N-O, fecha aspas. Revelou. Conseguiu esconder de toda a família o sítio onde vivia e sentia-se muito sozinha. Abre aspas, foram 3 anos de muita violência, pior do que estar numa P-R-I-S-A com trema O-F-E-R-I-S-A, contou. O namorado fez o que quis de Sara e, sozinha, deixou a situação arrastar-se. Abre aspas, apaixonei-me perdidamente, mas a violência doméstica dominava R-E-L-A-C, cedilha A com trema O, fecha aspas, disse. A atriz vivia numa barraca com o companheiro, em condições mínimas. Ouvia os ratos nas paredes e tomava banho num alguidar com água fria. Para além de tudo isto, Sara tinha de sustentar aos dois. Trabalhava e estudava enquanto o namorado não, abre aspas, fazia nada da V-I-D-A, fecha aspas. Quando conseguiu largar esta relação, abre aspas, B-O-E-N-T-I-A, fecha aspas, com a ajuda de uma amiga, Sara disse, abre aspas, B-A-S-T-A, fecha aspas. O ex-namorado não aceitou e, abre aspas, uma vez quando ele quis reatar e eu disse que não, ele deixou-me desmaiada no chão do cais do Sodré, fecha aspas, contou. A cocaína era a única prioridade de Sara. Não tomava banho, não se via o espelho e deixou de gostar de si. Abre aspas, gastava 400 euros por dia porque eu fumava cocaína, não a cheirava. Era mais, C-A-R-O, fecha aspas, revelou, B-R. Foi assim que Sara começou a traficar porque ele dava muito lucro e Marrocos era uma aventura, Sara não tinha noção do perigo e quis arriscar porque ganhava mil euros por cada viagem. Chegou a conduzir o carro para levar as pessoas até ao monte em Marrocos, sítio onde iam buscar a droga, e aí ganhava mais 500 euros. Abre aspas, fui presa com 1,40 euros no bolso, não juntei nada. Perdi um ano, quatro meses e quatro dias da minha V-I-D-A, fecha aspas, disse. Sara parou de ir a Marrocos durante um ano porque apanhou um grande susto quando foi mandada parar uma vez durante o caminho. Foi aí que trabalhou num bar de striptease onde servia o balcão e metia música para as meninas dançarem. Abre aspas, nunca fiz striptease como se disse na comunicação, S-O-C-I-A-L, fecha aspas, esclareceu. No dia em que saiu o escândalo na comunicação social, Sara voltou a ir a Marrocos até que é presa, pela primeira vez, com o namorado da altura. Abre aspas, fomos apanhados em Espanha, no meu dia de anos, com 80 bolotas no estômago. Fiquei imenso tempo sem ir, só fui depois por B-E-S-E-S-P-E-R-O, fecha aspas, confessou. Sara estava desesperada, sem dinheiro, sem casa e não pediu ajuda à família por orgulho. Chegou a dormir na rua e quando voltou a Marrocos, abre aspas, tinha duas opções, prostituição ou tráfico. Eu escolhi o T-R-A-A-G-U-D-O-F-I-C-O, fecha aspas, contou. Sara não tinha nada a perder, mas revelou em entrevista que, abre aspas, foi muito B-U-R-O, fecha aspas. Abre aspas, tinha de engolir sem bolotas e eram muitas horas com aquilo no estômago. Conheci duas pessoas que morreram, é uma loucura porque são nove horas de viagem e não podes ir à casa de banho porque pode chegar à polícia com C-A-C-T-R-E-M-A-E-S, fecha aspas, revelou. Foi a 7 de fevereiro de 2012, há cerca de seis anos e meio, que Sara é apanhada e, abre aspas, nem queria acreditar, fecha aspas, no que aconteceu. Viveu dois dias no calabouço, onde apanhou piolhos e dormiu num colchão com cocó, B-R, abre aspas, quando sou apanhada pela segunda vez e presa, vivi dois dias no calabouço e tentei cortar os pulsos com os ganchos do cabelo. Queria chamar a atenção. É um desespero, bate com a cabeça nas paredes e senti-me C-U-L-P-A-D-A, fecha aspas, confessou. Abre aspas, a prisão foi a minhas salvações. Se não o que era feito de mim, fecha aspas, questionou. Foi na prisão que Sara arranjou coragem para mudar de vida. Trabalhou na biblioteca da prisão, tirou o curso de cabeleireira, fez um grupo de teatro, tornou-se atleta ao correr quatro a cinco horas por dia e, segundo a mesma, foi, abre aspas, feliz, fecha aspas, na prisão. Abre aspas, eu aprendi a gostar de mim, eu tinha uma vida normal e fiz tudo a frio, não tomei comprimidos para fazer o B-E-S-M-A-M-E, fecha aspas, revelou. B-R, é dentro da prisão que Sara sabe da morte da mãe. Carla Lupe morreu com um cancro de pulmão a 31 de julho de 2012, estava Sara a apenas seis meses presa. Abre aspas, quando soube da morte da minha mãe senti uma impotência tão grande. Dois dias antes dela morrer, eu senti que ela não estava bem, falamos ao telefone e ela não estava, B-E-M, fecha aspas, contou. Obrigado. Obrigado. E aí